Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. O município de Altos registra fatos inimagináveis. Esse episódio que eu vou contar para você aconteceu em 1988, mais ou menos pelo mês de maio, quando eu trabalhava na rádio São José dos Altos. E todos os dias começava muito cedo a procurar informações, notícias, para colocar no Jornal da São José, que era o programa jornalístico que eu apresentava naquele tempo. Mais ou menos por volta de 10 horas da manhã, logo depois do noticiário que eu apresentava de hora em hora, chega na rádio um cidadão que trabalhava num posto de combustíveis, posto Vilani, o João Mesquita. O João Mesquita chegou para mim e disse o seguinte, estava eu, Giovanni Ramos, estava lá uma turma danada no estúdio quando ele disse o seguinte, rapaz, está hospedado lá no hotel do posto Vilani, um cidadão que está atormentado por... E seria uma boa entrevista. E eu rapidamente fui conhecer a história desse cidadão. 1988, mês de maio, vamos ao passado para conhecer um pouco mais sobre essa história fantástica. Tudo começou exatamente nesse local. Eu estou aqui na localidade Corte do Meio, fica bem pertinho da torre da Etelpe. Não são essas torres que você está vendo, não. Essa torre aí, essas duas, são torres de telefonia celular. A torre da Etelpe fica um pouco mais adiante. É uma torre de retransmissão do sinal de televisão, que foi construído, implantado esse sistema da Etelpe ainda nos anos 60, final dos anos 60 e começo dos anos 70, para receber o sinal da televisão aqui no estado do Piauí. Mas foi exatamente nesse local que o motorista, o seu Francisco, não estou lembrando aqui o sobrenome porque faz muito tempo, e ele parou aqui nesse local. Não tinha essas casas, não tinha essas torres de telefonia. Eu estou aqui do lado de uma construção que é, hoje, o Hotel Oasis, está ali, é um negócio bem interessante, que também não tinha naquele período. Nada disso tinha, era só a estrada e logo depois aquela curva onde estão aparecendo aqueles caminhões lá, e mais nada. Ele parou aqui na sua mão, desse lado aqui que nós estamos, para, segundo ele, verter água, urinar. Era mais ou menos por volta de 11h50, meio-dia. E uma senhora chegou para ele e pediu uma carona. Segundo ele me contou na entrevista, essa senhora, ela estava vestindo um traje típico de noiva. Era uma mulher que estava prestes a se casar e disse para ele o seguinte, ô meu amigo, me ajude, por favor, a chegar em autos, a chegar na Igreja Matriz de São José, porque eu estou de casamento marcado, e perdi, por algum motivo, o transporte. Ela explicou lá para ele e ele rapidamente deu a carona para essa senhora. Ela não disse o nome, estava muito bem vestida. Ele disse, não, pois tudo bem, pois a senhora pode ficar à vontade. Ele até ficou um pouco envergonhado, dadas as condições em que ele estava. Ele estava acabando de fazer ali uma necessidade ao lado do caminhão. Ele parou para fazer essa necessidade. E a senhora subiu no banco do passageiro, no caminhão. E seguiram em direção ao município de autos, exatamente aqui nessa direção. Estou mostrando para vocês exatamente o local onde ele estava e para onde ele seguiu. Ele seguiu adiante, ele seguiu à frente, que é para onde nós vamos exatamente agora. Bom, nós estamos indo em direção ao município de autos. E o Sr. Francisco, ele me contou na entrevista que, conversando com essa senhora, nós estamos passando aqui pela torre de telefonia. Estamos chegando na torre da Etelpel. A empresa de telecomunicações do Piauí. Isso aqui é bem antiga, essa torre, dos anos 70. Eu lembro que quando eu era menino eu passava aqui e tinha um medo danado de passar nesse local. Porque tem umas mensagens ali, bem aqui na frente, que diz para a pessoa, tome cuidado que aqui é perigoso e tudo. Mas olha o estado em que isso se encontra hoje. Completamente depreciado. Não tem absolutamente nenhum tipo de preservação, nem histórica. Porque isso aqui é a importância que isso aqui teve para as telecomunicações do Piauí. No começo de tudo, da televisão e tudo mais. Eu acho que isso aqui merece depois que a gente faça um vídeo só sobre isso. Para que vocês fiquem sabendo a real história dessa empresa de telecomunicações, que não existe mais. E o seu patrimônio está dessa maneira. Mas ainda pertence ao estado. E ele continuou aqui. O Sr. Francisco continuou com sua passageira, conversando. Fazendo perguntas, não é? E ela respondendo. Contando para ele que o casamento já era marcado há muito tempo. E que o noivo estava angustiado para casar. E de repente ela terminou perdendo a carona para o casamento. Pessoa do interior, aquela confusão, né? Vai de qualquer jeito para a igreja. Agora o que chamou mesmo a atenção do nosso personagem, do nosso entrevistado, foi o fato de que ela estava toda paramentada, ela estava toda vestida de noiva. Era uma mulher muito bonita, uma mulher verdadeiramente encantadora, de acordo com as afirmações que ele me fez naquela entrevista. Eu fico até um pouco triste por não ter esse material para colocar aqui para vocês. Naquele tempo era muito difícil, a gente fazia em fitas cassete. Era uma confusão para você realmente fazer um material como de entrevista e guardar isso, né? Então ele seguindo aqui pela BR 343 em direção a Autos, nós vamos já chegar ali no que antigamente era conhecida como a Curva do S. Houve muitos acidentes nesse local, nessa Curva do S. Consequentemente, muitas tragédias aconteceram por conta desses acidentes, outros fatos de certo modo hilários, porque o motorista quando descia aqui nesse... Ele desligava o carro para pegar o embalo, né? No que chamavam aí de pegar uma banguela. E aqui nós estamos já na Curva do S. Depois ela foi, já no começo dos anos 70, ela foi desfeita essa curva e eles diminuíram aí, né? Era muito acentuada. Mas ela, ali ao lado tem a estrada antiga ainda, o resquício da estrada antiga. Então o S. Francisco conversando com a mulher e trocando as ideias, até que num determinado momento aconteceu exatamente aquilo que o deixou profundamente atormentado, que o deixou completamente sem rumo. Ele não teve coragem sequer para seguir adiante na viagem que estava realizando. Era um caminhoneiro, estava levando uma carga para um outro estado, eu acho que São Paulo ou Rio de Janeiro. E foi mais ou menos aqui, nesse local onde nós estamos quase chegando. Ó pessoal, esse local aqui é a entrada do município de Altos, é conhecido como desastre, tá? Bem aqui, no ano de 1957, aconteceu um acidente terrível. Dezenas de pessoas perderam a vida por conta desse acidente, uma coisa bem trágica mesmo. E hoje, olha lá, é do lado de lá da pista, né? E hoje, nesse local existem cultos, né? As pessoas vêm aqui para fazer orações, para fazer promessas, para fazer os seus apelos. Bem aqui do lado já está um pouco desfigurado, porque está havendo ali um empreendimento imobiliário. Mas é ali, do outro lado, que você está vendo aqui. Tem várias cruzes, mas o monumento original fica bem ali. É lá, naquele localzinho lá no meio. Exatamente nesse lugar, você está aqui agora no lugar, o seu Francisco viveu o pesadelo que o atormentou por vários dias, por várias semanas. Nesse local, a noiva sumiu. Exatamente aqui no desastre. Quando chegou aqui, eu vim de cá para a gente fazer o percurso, fizemos o trajeto para mostrar para vocês. Nesse local, a noiva desapareceu, por completo. E, quando conto essa história, eu fico todo arrepiado, porque, independente do que a gente acredite, né? Foi a maneira como ele contou, os olhos dele, a expressão da sua fala, ele estava com a voz embargada, estava profundamente emocionado, estava realmente assustado esse homem. O seu Francisco, naquele tempo, lá, maio de 1988, faz tanto tempo, não é? 33 anos faz esse episódio. Eu, na época, tinha 20 anos, se muito tivesse. Era um menino, praticamente, estava começando a minha profissão, já tinha trabalhado em outros veículos, né? No Jornal do Piauí, tinha feito alguns programas em Rádio FM de Teresina, mas era a minha primeira experiência como jornalista, efetivamente. Apresentando o programa, produzindo e tal, e são muitos os episódios que marcaram esse momento da minha vida profissional na Rádio São José e ao longo da minha trajetória como jornalista. Esse episódio marcou profundamente a minha carreira e, com certeza, marcou mais ainda a vida do seu Francisco. Porque, exatamente nesse local, a mulher desapareceu, ela sumiu. Ele olhou para o lado, vamos supor que estava aqui, conversando com ela, na descida ali da curva do S. Quando chega exatamente em frente ao desastre, pouco mais de meio dia, a mulher saiu. Sumiu do carro, ele parou o caminhão, ficou alguns minutos olhando, desceu, caminhou para frente, caminhou para trás, para verificar se conseguia localizar algum indício do que tinha acontecido. E aí ele achou, ele entendeu que a mulher havia se dissipado exatamente aqui mesmo no banco do passageiro. Então esse homem ficou completamente desesperado. Chegou lá no comercial Vilani, que lá tinha um posto de combustíveis, um supermercado, tinha um hotel, tinha uma churrascaria. Dona Maria Carmelita, Dona Carmelita, muito conhecida empresária autuense, inclusive defendo algum nome de uma praça, de uma rua, para prestigiar essa grande mulher. Dona Maria Carmelita era proprietária do estabelecimento, do empreendimento Vilani. E ali ele se hospedou, lá era parada também de caminhoneiros, porque era posto de combustível. E ele parou lá e lá ele nunca ia mais. Teve que ligar para o local, lá onde ele era, São Paulo, Rio de Janeiro, para vir um outro motorista da mesma empresa de transportes, para continuar a viagem, porque ele não tinha mais coragem de prosseguir. Para ele, pelo que ele me disse, pelo que ele me contou na época, a todo momento ele imaginava que essa mulher iria reaparecer, do mesmo jeito que sumiu, e levá-lo, quem sabe, para um lugar de onde ele não pudesse mais retornar. Então essa é a história que nós tínhamos para contar hoje aqui para o nosso espectador, sobre esse lugar, o desastre, E sobre o seu Francisco, que em maio de 1988 se deparou com o que pode ter sido uma noiva fantasma. Acreditar? Bom, eu não estou dizendo que você deve acreditar, não estou dizendo que eu acredito ou desacredito, o que eu estou dizendo é o que me contaram, estou repassando o que me contaram. E o que me contaram foi exatamente isso. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Grande abraço, muito obrigado, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!